Bom dia pra nós, mano. Mano, tô tonto aqui. Chorei muito, mano. Sério que minha mãe já foi pro hospital agora fazendo o zéu normal, tá ligado? Tá tudo bem com o bebê, graças a Deus. Aipi que já vai saber que ficou aqui, já vai ficar... Mano, eu nem sabia como é que eu vou gravar esse vídeo, velho. Calma, mano. Mano, aí já ficou internada, tá ligado? E... Tá, pô, até erropiando, velho. Acho que hoje ele já... Hoje ele vem pra casa ou não, né? Hoje ele já vem pro mundo, rapaziada. Mano, você é louco, é a sensação muito, papo reto, mano. Quem já passou por isso aí que tá me assistindo, sabe? Você que tem um sonho, mano, de ter um filho, você é louco, papo reto, barulho, é gostoso, mano. Aí, que sensação, rapaziada. Mano, sensação de chorar, tá ligado? Eu nem acredito, mano. Alguém é um amor, rapaziada. Vocês, mano, explicavam isso que eu nem vi ele ainda, rapaziada. Só falando com ele na barriga, tá ligado? Desculpando, desculpando. Vamos ficar como? Mano, eu tô agoniado demais, mano. Tô me cansado pro hospital, tá ligado? Esperando só chegar aqui. Eu vou barulho, ó, deles. É a minha, minha, bebê. Que ela deixou aqui, né? Não sabia que ia ficar. Eu também fiquei aqui, que ela foi de Uber. Falei, não, você vai. Qualquer fim de você ficar, já pegou Uber e vou. Mas aí a placa da minha mão tá chegando. Aí já vou colocar a placa na moto e vou tacar pra lá. Vou ver se eu vou de moto também, se eu vou de Uber. Não sei de nada, mano. Eu tô agoniado, rapaziada. Eu já caguei umas 300 vezes, mano. Eu já chorei pra cara, mano. Isso é louco, rapaziada. Só de pensar aqui que os dias já vai estar ali, né? Isso é louco, meu Deus. E é isso, rapaziada. Deixa o like aí, inscreve no canal. Isso é louco. Hoje, mano, é... O dia mais importante da minha vida, tá ligado? Papo é, mano. A partir de hoje... Nunca mais assim, mal, mano. Irangular, mudar para o melhor. E é isso, rapaziada. Vamos embora, mano. Acompanha o vídeo, mano. Desculpa eu estar chorando ali, porque é louco mesmo. Tchau, obrigado. Vamos lá levar as coisas do Luca, mano. Liguei-me lá, rapaziada. E olha como é que nós vamos levar as coisas do Luca. Na bag. É, mano. Porque na mão não tem como. Na bag aqui tá lotado aqui. Não sei nem como eu consegui colocar isso, rapaziada. Mano, tô falando aqui. Eu sou ansioso, tá ligado, mano? O bagulho tá sinistro aqui. Mas é isso. Vamos embora, rapaziada. E quando ele estiver em casa, eu gravo pra vocês. E marcha. Vamos levar as coisinhas dele. Cheguei aqui no hospital agora. Abonar uma moto aqui. O cara já falou que pode ter multa. Então nem aí, mano. Agora vem o meu filho, só. Vamos levar essas coisinhas aqui e marcha. Aí, achei ela. Parece que vai ter frio hoje, mano. Tá na risada à toa. Não é isso aí? Ixi, maria. Tomara que não tenha ninguém, não tenha ninguém. Pra não ficar com vergonha de ser de tal influência. Mano, esse elevador, mano. Já entrou em choque. Parece que morreu o gente aí dentro. Porra. Meu amor, o clima é sinistro aqui. Eu vou fazer nenhum papo. Aqui, vocês vão acompanhar. Se não tiver ninguém, eu vou continuar gravando pra vocês verem. Você vai ficar aqui, né? Hum. Você vai querer com o quê? O Google. É, é um screen que eu fui laçado. E um screen. Nem que a boneca com essa mão aqui, né? Não, aqui não. Vem, louca. Precisa andar de mix por aqui. É, eu acho que o elevador deve parar pra descansar. Você é louco, mano. Que medo. Meu Deus. Oxê. Mano, é sinistro. Papo reto, né? Mas eu iria não, mano. É isso, forte. Mano, já é a noite. Vim em casa aqui guardar a motoca. Vocês viram, né? Como eu levei a mala do Luca. A bag. Mas é isso. Uma da moto, mano. Voltar de Uber. Agora é oito e pouco, tá ligado? Porque a pessoa vai pegar um pouco. Essa tela também tá carregando um pouco. Vamos voltar, né? Que ele nasce nessa madurada. Tchau, obrigado. Acompanha aí, pra mais ver ele. Passeado, já tô aqui pronto, mano. Só esperando me chamar, ó. A roupinha. Nem pode gravar, mano. Tô gravando aqui, não penetra. Atenção. Vou tentar gravar aí, pra acompanhar. Tô ansio pra caralho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.